Olá, amigos. Espero que esta mensagem chegue até você com bênçãos de paz, saúde e esperança. Trago aqui uma reflexão do Evangelho de Jesus, no qual ele diz o seguinte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Obviamente, quando Jesus fala isto, chama nossa atenção para a circunstância de, no mundo, quando nós passarmos por problemas, por dificuldades, por perdas, por dores em geral. É no sentido de que precisamos aceitar que o mundo tem os seus momentos de alegria, de felicidade, de prazer, mas também temos os momentos de dor, de perdas, de enfermidades, de tristezas, de sorrisos, de lágrimas, de conquistas, de vitórias e de fracassos. Tudo isso compõe a nossa caminhada e assim deve ser, porque é na dor que nós também vamos aprender muita coisa. É no obstáculo que a gente vai aprender a ser mais forte. É diante de uma dificuldade que nós vamos desenterrar talentos interiores, muitas vezes adormecidos, para que possamos vencer aquela dificuldade no momento. A dor nos convida sempre a um olhar interior, a verificar em nós aquilo que precisa ser desabrochado, aquilo que precisa, muitas vezes, ser mudado e que nós não estávamos percebendo. Mas para esses momentos das aflições, Jesus traz um remédio. Ele fala, tem de bom ânimo, tem de coragem, tem de esperança, tem de fé, para que a gente não caia no desânimo, no desespero, no desalento, que são estados da alma que nos enfraquecem, que tiram as nossas forças, que nos impotencializam, quando exatamente nós estamos precisando de garra, de energia, de motivação para passarmos por aquele momento mais difícil. Então, ele fala, tem de bom ânimo. Ânimo no sentido de que esse momento doloroso vai passar. Esse momento difícil, ele tem data certa para terminar. Nenhuma dor é eterna. Nenhum problema ficará conosco para sempre, a não ser que a gente se entregue, a não ser exatamente que a gente perca esse ânimo, essa vontade de superação. E aí, então, vamos ficar muito tempo no chão de lamentações, de queixas. Mas isso não porque aquele problema em si ficaria para sempre, mas é porque a gente perdeu exatamente essa proposta do Cristo, da motivação, da coragem, do enfrentamento, do levantar, se a gente caiu, de aprender com os nossos erros, de perdoar, de entender, de compreender, de extrair de cada lágrima um adubo para o nosso crescimento, fazer com que o suor do nosso rosto possa irrigar o chão da nossa vida para colheitas futuras. Então, Jesus termina a sua proposta dizendo exatamente isto. Olha, eu venci o mundo. E olha que ele passou por muitos problemas, ele passou por muitos obstáculos. foi crucificado, foi traído, foi agredido, mas, dois mil anos após, nós estamos falando exatamente dele aqui, da mensagem dele, do quanto que a mensagem dele tem contribuído para um mundo melhor. Então, nesse momento em que você se encontra enfraquecido, eu desejo, sinceramente, estou orando por você nesse instante, para que as bênçãos espirituais te envolvam, para que você recupere o seu ânimo, para que você sinta aquela força interior sendo despertada. e aquela certeza de que trabalhando, acreditando, tendo fé, perseverando, você chegará à vitória. Um grande abraço. Fique com essa bênção que Jesus trouxe até nós neste momento. até o próximo encontro. Até o próximo encontro.